Desde Toy Story, ninguém mais consegue maltratar um brinquedo, afinal, vai que ele te esfaqueia, arranca sua pele, fura seus olhos, tudo isso enquanto você tá dormindo, mano, mó medo, velho. Ô, Guilherme, eu acho que você tá confundindo o Toy Story com o Chuck, no caso. Olá, mundo! Bom dia pra você, bom dia, você tá bem? Vou bem, você tá bem? Tô bem, que bom, que maravilha. A gente tem em outubro, o mês das crianças, e fala sério, né, quem não sente falta de ser criança? A vida era mais fácil, tinha muita soneca e, claro, muitos brinquedos, tinha mamadeira, quem tinha que a mamãe fazer com todo amor e carinho? Eu gostava muito da hora da soneca e da hora da mamadeira. A vida é maravilhosa. Nossa, eu tinha saudade, eu tenho saudades, né? O problema é que todo brinquedo pra criança é feito por adultos, e adultos só fazem merda! Só merda, existem vários casos de brinquedos que foram tirados de circulação porque eram considerados impróprios pras crianças, mano. Cara, isso é bastante complicado porque, realmente, adulto faz merda, temos você aqui pra comprovar isso. Eu oposto que você aí tá curioso pra saber que brinquedos são esses, mas eu e o Gable a gente também não sabe. A gente vai ter que tentar adivinhar o que são cada um deles e o motivo pelo qual eles foram tirados de circulação apenas olhando a silhueta dos brinquedos. Tá ligado quem é esse Pokémon? Mesma história. Vamos ver, então, se a gente descobre quais são os... 5 brinquedos mais surreais e absurdos que eram vendidos nas lojas até serem banidos por alguém com o mínimo de bom senso. Uhul! Uhul! Vamos começar um dia com uma cartela daquele... Essa aqui é a primeira silhueta do brinquedo, né? Vocês podem ver. É um negócio assim, ó. Bom, enfim, vamos pelas alternativas, vai. A letra A é um kit médico que vinha com remédios de verdade. Qual que é a B, Gable? Um kit nuclear que vinha com urânio de verdade. Letra C, um kit policial que vinha com armas de verdade. Cara... Você tem esse palpite? Cara... Cara, as três... O bom é que, assim, as três que eu mostrei são kits. Você realmente olha e fala, porra, parece um kit, tá ligado? Você fala, porra, já tem alguma coisa, assim... Mas é louco porque só na silhueta você não entende a perspectiva disso aqui, né? Você vê que é um bagulho bizarro, né? Bom, eu já tenho meio o palpite. Eu também, as três são bizarras, mas assim... Tem uma que parece mais plausível. É, eu também acho. Três, dois, um... Ah! Eu acho que é um kit médico. Eu tenho quase certeza que... Eu também, porque, mano, um kit médico com remédios de verdade faz sentido. Faz. Faz sentido. Faz sentido. Ser criado por algum adulto imbecil. Resposta certa. B. B? Por quê? Ó, tá aqui, ó. Ah, olhei, vai. O laboratório de energia atômica Gilbert tinha tudo pra ser um brinquedo muito da hora se não fossem as amostras de urânio extremamente radioativas que vinham inclusas no brinquedo, mano. O kit tinha até medidor pras crianças verem o quanto tinha de radiação nos seus corpos, velho. What the fuck, mano? É sério, o bagulho vinha... Chega a ser problemático, velho. Não chega a ser um brinquedo. É um negócio problemático, tá ligado? Vinha com amostras de urânio. Olha só, hein? Isso aí parece uma coisa conhecida já... Cara, isso parece... Há muito tempo. Isso parece uma pir... Parece uma câmera fotográfica com uma lente redonda. Olha só uma câmera fotográfica, cara. O que mais que parece? O Buzz Lightyear com um p...zão de cima assim, ó. Gable, que porra é essa? Vamos ler as alternativas pra ficar mais fácil, vai. Tá bom, vai. Qual que é a... Ó, um pula-pula. Um gloss cancerígeno ou um bichinho fofo. Não parece um bichinho... Bom... Um pula-pula, um gloss cancerígeno e um bichinho fofo. Cara... Eu... Tá bom. Que porra é essa? É, mas... Ai, meu Deus. Ai, eu vou chutar o mais improvável agora. Eu vou chutar o contrário. Eu não vou chutar o que eu acho. Eu vou chutar o que eu não acho. Três, dois, um... Um bichinho fofo. Um bichinho fofo. C. Ele é um bichinho fofo! Mas por que ele foi proibido? Deixa eu ver. Deixa eu ver por que ele foi proibido. Pera aí. Vamos lá. Ó, o aquapete em si não tinha nada de perigoso, mas o design deu o que falar. Ninguém sabe se os designers não perceberam ou se foi proposital. Mas o brinquedo remete a certo órgão do corpo humano masculino. Por fim, os brinquedos acabaram girando, ganhando um novo design, depois da polêmica. Eu achei muito parecido com uma orelha masculina. Muito parecida. Na hora que mostrou a silhueta lá, eu falei, beleza. É um pau... Ó, brin... Ó. Olha. Olha isso aqui. Que porra é essa? A parte de baixo parece aquele negócio da Beyblade que a gente tinha. Lembra aquele negócio de fazer... Laran... Nossa. Olha isso aqui, eu sei o que é isso. Ai, eu sei o que é essa. Eu lembro do comercial. Eu lembro do comercial. Eu sei o que é. Eu não faço a menor ideia do que isso. Eu sei, eu sei. Parece uma mistura de... Posso falar? Parece uma mistura de Beyblade com... Com pirocóptero, sabe? Parece que se você puxar essa partinha de baixo, isso aqui vira, o negócio sai voando. Parece? Vamos fazer alternativas? Eu vou... Parece. Vai, deixa eu falar. A. Uma boneca voadora. B. Uma rosa de brinquedo com espinhos de verdade. E C. Uma sereia mergulhadora. Ô, não vale usar o Google na hora que tá jogando aqui com a gente, hein? Ou se eu sou filha da p... Joga esse bagulho no Google aí, eu tô tomando essa merda, hein? Ou se eu sou filha da p... Três, dois, um... A. Boneca que voa. Porque eu lembro do comercial. Eu não lembro. É a Suzy que voa. Eu tenho certeza que é a Suzy que voa. Vem a resposta dessa p... Vai. Certeza. É, não é, stage. Alternativa A. Ah, filha da p... Eu falei, eu sabia. Eu quero muito saber. É a Suzy que voa. É a Suzy que voa. As bonecas Sky Dancers tinham asas macias, mas que se tornavam muito sólidas quando giravam em alta velocidade. Isso fez com que cerca de 150 crianças fossem parar no hospital, por serem atingidas pela boneca. Algumas tiveram ferimentos nas córneas e ficaram secas. Que porra é essa? Parece um cachorro. Não parece um cachorro? Parece um rinoceronte. Um rinocer... Você não sabe muito bem o que é um rinoceronte, né? Porque você não teve biologia, né? Tive. Não parece um rinoceronte! Parece. A cabeça dele, tipo aquele negócio... O chifre que ele tem aqui. É, e o resto das coisas aí que tem aí nele? Então, ele tem um bracinho aqui, ó. Tá, claro. É, realmente parece um rinoceronte. É, realmente. Uma orelha de rinoceronte. Olha assim, pra ser bem sincero, isso não me remete a absolutamente nada. Absolutamente a nada. Das três opções que a gente tem é uma boneca mastigadora que não para de mastigar até que sua boca esteja vazia. Uma boneca de Anne Frank com diário incluso. Vocês viram que eu dei uma Tick Around DJ aqui. Uma boneca cozinheira com um mini fogão que esquenta de verdade. Uma boneca... Eu nem sei quem é Anne Frank, velho. Eu nem lembro quem é Anne Frank. Anne Frank é a mina do... Ah, se você falar, eu vou lembrar, vai. Fala. Você tá ligado. Ah, a mina do judeu. Isso. Lembrei. Isso. A família foi pega, ela ficou no... Ah, nossa. É, bem horrível. Por que você só olhou uma boneca? Certeza que eu não... Eu vou falar agora antes de você... Eu vou te dar a dica. Eu não vou, né... É isso. Já tem resposta? Já. Ainda não. Tem, tem sim, Ape. O Ape tá roubando. Não sei não, abaixa essa merda. O Ape tá roubando. Ele não viu. Deixa eu olhar o bagulho, eu tô pensando. Ele tá roubando. Ele tá roubando, ele tá roubando, ele tá roubando. Três, dois, um... C. C. Eu fui numa boneca cozinheira. Até agora a gente falou junto. Tá. E você falou da boneca Danie Frank. Stage, qual que é? Resposta A. A. Nossa, como assim? Não, não, não. O quê? Como assim? A Snack Time Pet Kid comia comidinhas de plástico. O problema é que qualquer coisa ativava o sensor e fazia a boca se mexer. Inclusive os dedinhos e o cabelo das crianças. Ela não parava enquanto sua boca não estivesse vazia. Para piorar a situação, não tinha um botão de desligar a boneca. Ai, que medo. Imagina de noite, você tá lá no começo. Bom, agora a gente vai falar de uma coisa que eu gosto muito, que são bonecos com caras de assassino. Ele morre de medo, ó. Temos aqui, parece um espantalho. Parece o patati patatá do satanás. Nossa, pode ir. Parece o que mais isso aqui? Parece... Cara, eu gosto porque esse negócio ele tá mal recortado. Ele fica com uma aparência muito mais tenebrosa, tá ligado? Olha os dedos, olha os dedos da mão direita dele. Nossa, o bagulho é... Mas quais são as três opções que a gente tem que sair? Vai, vamos lá. Um boneco de mendigo. Tá. Um boneco de terrorista. Ok. E um boneco de quê? Alienígena. De alienígena. Um boneco de mendigo, um boneco de terrorista e um boneco de alienígena. Se fosse alienígena a gente ia saber porque o Bok tem vários. É, então... Um boneco de mendigo, um boneco de terrorista. Eu já sei porque eu já ouvi uma história uma vez. Tá. E agora... Tá dois a dois? Tá dois a dois. É o desempate? É o desempate. Nossa, peraí. Um boneco de mendigo, um boneco de terrorista ou um boneco de alienígena? Ah! E aí? Vamos lá, vai. Stage. Conta. Três. Dois. Um. Ah! Um boneco de terrorista. Um boneco de mendigo. Se... Um boneco alienígena? What the fuck, mano? Por quê? Calma aí, calma aí. Por quê? Calma, 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 calma. Não parece um boneco alienígena esta merda. Ó, o personagem Fofão... Eu sabia que era o Fofão, mas eu fiquei tipo, mano... Não é o Fofão, tá ligado? Eu nem sabia que o Fofão era alienígena, velho. Não, não, não. Presta isso aqui, ó. Ó, o personagem Fofão é um alienígena nascido na Fofolândia. Claramente. E o seu boneco foi um grande sucesso aqui no Brasil. Tudo ficaria bem se uma criança não tivesse desmontado o boneco e descoberto uma faca dentro dele. Houve muita polêmica e especulação, mas no final das contas deu pra ver que era apenas uma estaca que dava a estrutura do boneco. Empatamos, né, Gable? Empatamos! Tudo bem. Foi um jogo bem disputado. Eu acho que o Team Gable tá tendo um respiro de esperança. Né? Nessa... Muito obrigado por assistir até aqui. Stage, quer um pãozinho? Tom. Pãozinho pro stage. Ó, segue a gente nas redes sociais. Se inscreve aqui no Olá Mundo. Se inscreve no canal, dá o seu like agora. Vai lá e clica no like, compartilha, fala. Gente, olha que bizarro. Aproveita, faça a hora da barbearia, ó. Que eu dei um tapa lá. Tô bonitão, não tô bonitão? Eu preciso cortar ainda. Galera da barbearia, valeu, é nóis. Ó, quem quiser ir lá, cola lá, mano. Tô bom. Então é isso, né, Gable? Um beijo. Um queijo. E até o próximo vídeo. Tchau. E, mano, Feliz Dia das Crianças, né? Pra todo mundo, curta bastante, ganhe presentes, né? É isso aí. Brinque seus amigos, tome mamadeira. E seja, e seja não. Seja criança pra sempre. E seja menos. Seja menos. Seja menos. Seja menos. Seja menos. Ô, sério, você que é criança, mano, para de tentar... Eu sei que quando você é criança, você fala... Nossa. Pô, eu quero ser adulto. Meu sonho é fazer 18 anos. Nossa, mano. Meu sonho. Eu só queria, eu só queria... Não, é legal. Hoje, a coisa que eu desejo é que, assim, eu tenho sete dias na minha semana, eu queria que um dia fosse igual o primeiro ano do colegial, porque o primeiro ano do colegial eu acordava cedo, ia pra aula, voltava, e não fazia nada da minha vida, ficava dormindo jogando o Maple Story. Saudades. Nossa, era a melhor... Nossa, a minha vida... Hoje em dia, a minha vida é tipo assim... A minha vida é grana, o amor engano, eu me vendi por bem pouco. As pessoas, normalmente, elas vivem pra trabalhar isso aí e tal. Aí, tipo, fim de semana, você fala, não, eu não quero nem trabalhar e tal. A gente que gosta do que faz é o contrário, a gente só trabalha 24 horas por dia e às vezes a gente anja um tempinho pra sair, assim. Quando dá, a gente sai. É. E a gente só trabalha mesmo. Um beijo. Um queijo. De novo, né? Porque já foi. Sejam crianças. Tchau. Tchau, pra sempre. Tchau, Brasil.